Bom dia, que bom ter você aqui comigo para a leitura da Bíblia. Estamos vendo o livro de Números, no capítulo 5. Nós vamos começar hoje. E o capítulo que diz assim. O Senhor disse a Moisés, ordena aos israelitas que expusem do acampamento todo o reproso, todo o homem atacado de gonorreia e todo o que está imundo por ter tocado no cadáver. Homens ou mulheres, lançai-os fora do acampamento, no meio do boabito, para que não o manchem. Os filhos de Israel fizeram assim. Lançaram-nos fora do acampamento, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim o fizeram. O Senhor disse a Moisés, dize aos israelitas, se um homem ou uma mulher causa um prejuízo qualquer ao seu próximo, tornando-se assim culpado de uma infidelidade para com o Senhor, ele confessará sua falta e restituirá integralmente o objetivo ou objeto do delito, ajuntando um quinto a mais àquele que foi lesado. Se, porém, não houver quem o receba, este objeto será dado ao Senhor, ao sacerdote, havendo carneiro de expiação que se oferecerá pelo culpado. Toda oferta tomada das coisas santas que os israelitas apresentam ao sacerdote lhe pertencerá. As coisas consagradas lhe pertencerão. O que se entregar ao sacerdote será dele. O Senhor disse a Moisés, dize aos israelitas o seguinte, Se uma mulher se desviar de seu marido e lhe for infiel, dormindo com outro homem, e isso se passar às ocultas de seu marido, se essa mulher se tiver manchado em segredo, de modo que não haja testemunhas contra ela, e ela não tenha sido surpreendida em fragrante delito, se o marido, tomado de um espírito de ciúme, se abrazar de ciúme por causa de sua mulher, que se manchou, ou se ele for tomado de um espírito de ciúmes contra sua mulher, que não se tiver manchado, esse homem conduzirá a sua mulher à presença do sacerdote, e fará por ela a sua oferta. Um décimo de efá de farinha de cevada. Não derramará óbvio sobre a oferta, nem porá sobre ela incenso, porque é uma obração de ciúme feita em recordação de uma iniquidade. O sacerdote mandará a mulher aproximar-se do altar, e a fará estar de pé diante do Senhor. Tomará a água santa num vaso de barro, e, pagando um pouco ou pegando um pouco de pó do pavimento do tabernáculo, o lançará na água. Estando a mulher de pé diante do Senhor, o sacerdote lhe descobrirá a cabeça, e porá em suas mãos a obração de recordação, a obração do ciúme. O sacerdote terá na mão as águas amargas que trazem a maldição, e esconjurará a mulher nesses termos. Se nenhum homem dormiu contigo, e tu não te manchastes abandonando o leito de teu marido, não te faz mal essa água que traz maldição. Mas se tu te apartastes de teu marido, e te manchaste dormindo com outro homem, o sacerdote fará então que a mulher preste o juramento de imprecaração, dizendo, O Senhor te faça um objeto de maldição e de execração no meio de teu povo, fazendo emagrecer os teus francos e inchar o teu ventre. E estas águas que trazem maldição, penetrem em tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e emagrecer os francos. Ao que a mulher responderá, Amém? Amém! O sacerdote escreverá essas imprecações no rolo, e as apagará em seguida com águas amargas. E fará com que a mulher beba as águas amargas que trazem maldição, e essas águas de maldição penetrarão nela com sua amargura. O sacerdote tomará das mãos da mulher a obração de ciúme, e agitará diante do Senhor, e a aproximará do altar. Tomará um punhado dessa obração como memorial, e queimará sobre o altar. Depois disso dará de beber à mulher as águas amargas. Depois que ela tiver bebido, se estiver de fato manchada, tendo-se nem fiel ao seu marido, as águas que trazem maldição vetrarão sua amargura. Seu ventre enchará, seus francos emagrecerão, e essa mulher será uma maldição no meio de seu povo. Mas, se ela não estiver manchada e for pura, ela será preservada e terá filhos. Tal é a lei sobre o ciúme, quando uma mulher se desviar de seu marido e se manchar. Ou quando o espírito de ciúme se apoderar de um marido, de modo que ele se torne um ciúme de sua mulher, ou um ciumento de sua mulher. Ele a levará diante do Senhor, e o sacerdote lhe aplicará integralmente essa lei. O marido ficará sem culpa, mas a mulher pagará a pena da sua iniquidade. Agora não tem notas, né? Vamos para a leitura do capítulo 6. O Senhor disse a Moisés, Tirás aos israelitas o seguinte, Quando um homem ou uma mulher fizer um voto de Nazireu, separando-se para se consagrar ao Senhor, se absterá de vinho e de bebida inebriante. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de uma outra bebida inebriante. Não beberás. Suco de uva. Não comerás nem uvas frescas, nem uvas secas. Durante todo o tempo de seu Nazireato, não comerás produto algum da vinha, desde as sementes até as cascas das uvas. Durante todo o tempo de seu voto de Nazireato, a navália não passará pela sua cabeça, até que se completem os dias em que vive separado em honra do Senhor. Será santo e deixará crescer livremente os cabelos de sua cabeça. Durante todo o tempo em que ele viver separado para o Senhor, não tocará em nenhum cadáver, nem mesmo por seu pai, sua mãe, seu irmão ou sua irmã, que tiverem morrido. Se contaminará, porque levará sobre a sua cabeça o sinal de uma consagração ao Senhor Deus. Durante todo o tempo de seu Nazireato, ele é consagrado ao Senhor. Se alguém morrer de repente perto dele e manchar assim a cabeça consagrada, ele raspará sua cabeça no dia de sua purificação e o fará no sétimo dia. No oitavo dia, trará ao sacerdote, à entrada da tenda de reunião, duas rolas ou dois pombinhos. O sacerdote oferecerá um em sacrifício pelo pecado e outro em holocausto, e fará por ele a expiação do pecado que cometeu, manchando-se com a presença do morto, e consagrará naquele dia a sua cabeça. Recomeçará os dias de seu Nazireato para o Senhor e oferecerá um cordeiro de um ano em sacrifício de reparação. Não se contam os dias precedentes em que seu Nazireato foi manchado. Eis a lei do Nazireu. Findo o seu Nazireato, será conduzido à entrada da tenda de reunião, onde apresentará sua oferta ao Senhor. Um cordeiro de um ano sem defeito em holocausto, uma ovelha de um ano sem defeito para o sacrifício pelo pecado, um carneiro sem defeito para o sacrifício pacífico, bem como uma cesta de pães sem fermento, boas de farinha amassados com azeite, bolacha sem fermento untada com óleo, com a obração e avibações habituais. O sacerdote os apresentará ao Senhor e oferecerá seu sacrifício pelo pecado e seu holocausto. Oferecerás o carneiro ao Senhor em sacrifício pacífico, bem como a cesta de pães sem fermento, e fará sua obração com sua libação. Então será rapada ao Nazareu a sua cabeça, consagrada à entrada da tenda de reunião. O sacerdote tomará os seus cabelos consagrados e os porá no fogo que está por baixo do sacrifício pacífico. Colocará nas mãos do Nazareu, depois de ter sido rapada à cabeça consagrada, a espátua ou espádua cozida do carneiro, um bobo sem fermento tirado da cesta e uma bolacha sem fermento. O sacerdote os agitará diante do Senhor. É uma coisa santa que pertence ao sacerdote, como também o peito agitado e a coxa oferecida. Somente depois disso o Nazareu poderá beber vinho. Essa é a lei para aquele que faz um voto de Nazireato e a oferta que ele deve fazer ao Senhor, além do que ele puder oferecer espontaneamente. Procederá conforme o voto que tiver feito, de acordo com a lei de seu Nazireato. O Senhor disse a Moisés, Dize a Arão e seus filhos o seguinte, Eis como abençoarei os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e conceda-te a sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. E assim invocarão o nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Nota do capítulo 6, nós temos aqui o versículo 2. Nazireu, do hebraico Nazar, que significa separar ou consagrar. O 7 é uma leitura bem extensa, então nós não vamos fazer essa leitura hoje. Vamos deixar só esses dois capítulos hoje, que muito provavelmente vai passar muito de 20 minutos aqui, a leitura, e vai ficar muito extensa, pelo que nós estamos acostumados a fazer aqui no canal. Então vamos ver hoje menos um pouquinho, só essas duas leituras, capítulos 5 e 6, de números. Agradeço você que acompanhou essa leitura comigo. Amanhã, então, começaremos no capítulo 7 e te convido para assistir os demais vídeos do canal também. Na virada do dia, nós temos o santo do dia, de 7 da manhã, essa leitura da Bíblia, 9 o terço, ou mais de um terço, dependendo do dia, e 19 horas, comentários a respeito de um livro. Fiquem com Deus, tenham um dia abençoado e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.